O que estava passando também pela sua cabeça? Mas como? No fim? No início? No final agora do jogo, acabou, todo mundo foi para o vestiário e você continuou um tempão ali, sozinho, pensando, refletindo? Assim, o jogo, o resultado, o resultado não é, não é, não é, para mim não é o mais importante, não é? Porque o nível das equipas é um nível diferente. Agora, eu gostei do, fundamentalmente gostei do espírito da equipa, do espírito da equipa, dos que jogaram e dos que ficaram de fora, dos que entraram e daqueles que também não entraram, não é? Que não chegaram a entrar, mas o espírito é um espírito de grupo, deu também para dar minutagem, para equilibrar a minutagem entre, entre, à procura de mais soluções, não é? Porque nós temos de ter mais soluções e isso foi bom, isso foi bom. Algumas coisas bem feitas, algumas coisas bem feitas, outras que temos que melhorar e pronto. Mas satisfeito com o jogo, satisfeito com os golos, porque esta equipa tem que fazer golos e também por não termos sofrido gol nenhum, não é? Então, e sobre a reflexão, eu sou um bocadinho introspectivo, não é? Eu gosto de pensar, eu gosto de sair um bocadinho da caixa e ficar, de perceber o que é que tenho, qual é o caminho para nós melhorarmos, não é? E é fundamentalmente isso que eu fico a pensar, aquilo que eu penso antes e aquilo que eu penso depois, tem a ver com o jogo, tem a ver com a melhoria da equipe. Vitor, Raiza Simplício, da Gol Brasil, boa noite. Boa noite. A gente vem, eu pelo menos, venho percebendo nesses seus primeiros jogos, uma tendência que não via tanto assim no Flamengo do ano passado, por exemplo, que são as inversões de bola. Eu tenho visto bastante isso, queria que você falasse se é algo que você vem trabalhando com o grupo, é algo que você vem pedindo para o grupo, e queria que você falasse também sobre a disputa por posição do Varela e o Mateuzinho. São dois jogadores que têm características um pouco diferentes e se você vai trabalhar com eles de acordo com o adversário. Assim, relativamente à variação, eu tenho como princípio que o corredor fechado não deve ser, não devemos forçar um corredor quando o corredor está fechado. E nesse sentido temos que ir à procura dos espaços que se libertam. Muitas vezes o espaço que se liberta, a aceleração da bola tem que ser do lado contrário. Não pode ser aquela insistência, 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 quando os espaços não estão lá. Portanto, a variação do jogo é um subprincípio ofensivo que é importante trabalhar, não é? Para ir à procura do espaço de entrada, do espaço. E muitas equipas ficam lá atrás fechadas e nós temos que ter a paciência de os forçar a um lado para entrar no outro. Esse é o seu princípio. Depois, é importante termos dois jogadores por posição, eu diria que até três, porque a experiência que eu tenho do ano passado é que dois muitas vezes não chegam. Portanto, temos que estar atentos neste momento à nossa base. encontrar um terceiro, falando, por exemplo, dos laterais, encontrar um terceiro lateral, no sentido de estarmos preparados para uma lesão, para uma... E as características deles são diferentes e nós tentamos explorar, ou tentamos pôr ao serviço do coletivo aquilo que são as características individuais de cada um. Portanto, e a competitividade é boa para a equipe. Mr. Boa noite, Bruno Vilafranca do Coluna do Fla, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Everton Cebolinha. Ano passado, ele foi um jogador que quando chegou ao Flamengo, se esperava muito dele, por tudo que ele fez, principalmente jogando com a camisa do Grêmio. Ele chegou ano passado, deu uma certa oscilada, mas também chegou num time que já estava praticamente pronto, não teve tanto espaço assim, apesar de ter participado bastante em algumas ocasiões. Mas, ele hoje, me parece que está com muito mais confiança, está fazendo aquilo que se espera dele, principalmente um contra um. Eu quero saber como é que andam essas conversas nos bastidores do senhor com o Cebolinha. O senhor tem incentivado isso, que ele sempre fez muito bem, de fato, esse um contra um. Obrigado, ministro. Eu tento incentivar os jogadores todos, né? E o Cebolinha não foge à regra, né? É assim. Não é fácil para um treinador chegar ao meio da época, não é fácil para um jogador chegar ao meio da época e começar logo a render. Naturalmente, há um tempo de adaptação e eu hoje gostei do jogo dele. Ele, o que eu quero dele é que ele consiga jogar por fora e consiga jogar por dentro. Portanto, é isso que temos, é que alterne dentro e fora, dentro e fora. Portanto, dos meus extremos, eu quero que eles tenham a capacidade de romper por dentro, como se os passos abrirem por dentro, como tenham a capacidade de romper por fora, se os passos abrirem por fora. Portanto, essa é a característica do um contra um forte dele. É preciso estimular a confiança dele para ele sentir que está mano a mano para ir para cima e para ter confiança para ir para cima. Portanto, é esse o nosso trabalho. Vitor, Letícia, do GE. Você, na primeira resposta, já falou um pouquinho que usou esse jogo de hoje, desculpa, para dar um pouquinho de minuto e conseguir equilibrar todos os jogadores da equipe e, consequentemente, trazer ritmo de jogo já em função dos próximos passos do Flamengo. Abrindo um pouquinho o planejamento, se for possível, o que a torcida pode esperar da próxima partida contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, já que já embarca para a Supercopa? Essa é uma semana importante para nós, porque uma final aproxima-se, não é? E nós vamos ter que a preparar bem, não é? Que a preparar bem. O próximo jogo, provavelmente, um misto, provavelmente, alguns da primeira equipa, alguns da equipa abaixo da nossa, porque nós acreditamos neles também. E preparar, e aproveitar a semana para preparar o jogo que teve aí na final. Vitor, Sérgio Lobo, Esporte TV. Queria saber de você o seguinte, até em relação à pergunta da Letícia, eu vou até estender um pouquinho mais. Você falou que essa semana é importantíssima e eu considero ela muito importante, realmente, até porque você vai ter ela para trabalhar, já falou, inclusive, sobre o jogo de terça-feira. Mas o Flamengo, se contarmos do jogo do sábado que vem, dia 28, mais os dois jogos decisivos vão ser três jogos decisivos em 14 dias, né? Mesmo até que não dispute a final, que eu estou aqui trabalhando com o melhor dos mundos, né? Que vá para a decisão do Mundial de Clubs. O que você está percebendo que você vai ter que, essa semana que você, digamos, vai ter livre antes do jogo, que é a primeira decisão contra o Palmeiras, para aprimorar, para ver em relação ao aspecto físico, e visando adversários que são bem diferentes, né? Você vai ter o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, depois você ainda não sabe qual vai ser o da semifinal, e depois também o da final. Quer dizer, são adversários bem distintos, né? Aquilo que me, aquilo que... Eu acho que esta equipa, em termos ofensivos, do ponto de vista ofensivo, se for bem estimulada, se a ligação entre eles, se for uma ligação que tenha um sentido, que tenha um sentido, um sentido em que toda a gente entenda o sentido, esta equipa tem capacidade para, em termos ofensivos, criar problemas a qualquer equipa. O grande desafio, o grande desafio, para mim, é colocar esta equipa a defender bem. A defender bem em todos os momentos do jogo. A defender bem no momento em que perdemos bola, porque, porque este balanceamento todo ofensivo exige um posicionamento, um posicionamento quando temos bola, que permita reagir com agressividade à perda de bola, e que nos permita ter gente na zona da bola para pressionar, e este clique, esta reação tem que ser uma coisa automática para eles. E depois, temos que saber, porque há equipas que nos vão colocar dificuldades, que nos vão empurrar lá para trás, temos que saber defender, já disse a pouco, já disse no outro dia, que temos que saber defender, há momentos em que defendemos alto e pressionamos alto, há momentos em que no bloco intermédio também temos que saber, perceber os momentos de pressão e como defender no bloco intermédio, e no bloco baixo. No bloco baixo, como não estamos muito habituados a entrar no bloco baixo, mas há equipas que nos vão obrigar a isso, nós temos que aprimorar, temos que evoluir nesse sentido. Portanto, vamos, claro, trabalhar os aspectos ofensivos, mas ter muita atenção, porque é isso que eu acho que esta equipa tem que evoluir, tem que evoluir mais no processo de defesa. Vitor, boa noite, Sofia Miranda, da TV Globo. Você já disse na primeira resposta que o resultado em si, o placar, não tem importância, dados os níveis técnicos das duas equipes, mas qual é a real importância de um resultado como esse no processo de continuidade do seu trabalho, nesse início do seu trabalho no Flamengo, pensando até na semana, na próxima semana, que você tem o Bangu pela frente, e depois, no dia 28, o Palmeiras. Qual é a importância de um resultado assim expressivo como esse? Se eu vos dissesse que este jogo tem transfer para o jogo do Palmeiras, estava a dizer uma mentira muito grande, não é? O nível do Palmeiras não é este, o jogo deles não é este, é um jogo muito diferente, portanto, eu estaria a mentir se vos dissesse que neste jogo que deu para preparar ou que deu, há semelhanças com o jogo que vamos encontrar com o Palmeiras, portanto, não, mas, mas há subprincípios do jogo, há coisas que têm que começar a ser uma constante no nosso jogo, que dá para também trabalhar neste jogo, que deu também para trabalhar neste jogo, que é uma reação à perda de bola, como entender quando a equipa adversária sai em contra-ataque, como é que nós nos temos de comportar, portanto, dá para, sendo um nível completamente diferente, dá para trabalhar alguns aspectos do ponto de vista físico, também dá para evoluir um bocadinho, não é? E mentalmente é sempre bom ganhar e marcar golos, é bom para o Pedro fazer dois golos, para o Gabriel fazer dois golos, porque os atacantes vivem de golos e sentem-se confiantes quando fazem golos e a equipa precisa deles, precisa deles que têm qualidade, eu não gosto de ver os meus atacantes passarem um jogo sem marcar, não é? Então, deu para isso, deu para isso, hoje deu para isso e eu também para perceber o espírito, o espírito de quem ficou de fora, se de facto coloca o clube, coloca os objetivos do clube acima de tudo. Última pergunta. Vitor, boa noite, parabéns pela vitória, Mauro Santana do canal do Mauro Santana, dois jogadores importantes para o elenco estavam em trabalho de recondicionamento muscular, um deles hoje estreou sob o seu comando, que foi o Felipe Luiz, queria que você falasse da importância dele para a partir da sua avaliação sobre ele e a expectativa sobre o Rodrigo Caio, qual a informação que você pode passar para a gente sobre este zagueiro que também foi muito importante para as conquistas do Flamengo e que faz um trabalho também de recondicionamento. O senhor Felipe Luiz, hoje, o planeamento hoje era para jogar entre 45 minutos no máximo dos máximos 60 minutos, mas como o jogo não estava num ritmo alto, era um jogo que estava controlado, um jogo que não, para nós, não era de uma exigência muito grande, não é? não o colocava, não o colocaria em dificuldades, conversamos ao intervalo, como o senti bem e continuou em jogo, é um jogador que dá maturidade à equipa, é um jogador com muito boa decisão com a bola, pode-me já não ir e vir, ir e vir, mas tem outras, o Ayrton é mais de profundidade, tem determinadas características, é mais novo, mas ele tem inteligência, é inteligente, é inteligente, sabe, taticamente, é um jogador trabalhado, nota-se claramente e o espírito dele é o espírito, é um espírito de equipa, espírito que eu gosto, portanto, tem muito a, tem muito a dar-nos, não é? Tem muito a dar-nos, muito a dar e estou contente por ele ter voltado. O Rodrigo Caio, esteve numa fase, numa fase de recuperação, ainda está, ainda não está, ainda não o vejo nas condições ideais, mas provavelmente, como nós conversamos esta semana e ele me disse a mim, provavelmente, está-lhe a faltar jogo e agora necessita de jogo para dar o passo em frente, para se esquecer um bocadinho da lesão antiga e para também, com a qualidade que tem, a qualidade dele é desmentível, toda a gente, toda a gente é um jogador de qualidade, um jogador de grupo, um jogador com espírito de grupo, um jogador que é a líder também e que só precisa de estar ao nível competitivo que lhe permita ajudar a equipe. Sem dar entrevista à coletiva do Tec. Obrigado a todos. Obrigado a todos.